Olá, eu sou o Dr. João Paulo Lomelino, retinólogo, cirurgião de retina, e eu vou usar esse vídeo para poder te dar recomendações pós-operatórias na cirurgia de descolamento de retina. É claro que isso vai variar de médico para médico. É importante que você saiba com o seu cirurgião como foi. Então esse vídeo é um pouco mais destinado para o meu paciente que operou descolamento de retina. Bom, se você foi submetido à cirurgia de descolamento de retina e colocamos gás no seu olho, é muito importante que você assuma a posição que foi orientada no pós-operatório. O rosto para baixo é a posição que mais se pede para fazer. Olhando para baixo, o gás fica subindo e pressionando a retina colada lá em cima para deixar ela colada e deixar o laser cicatrizar. Eventualmente, dependendo de onde for a rotura, se for uma rotura só, dependendo de onde for, eu também falo que existe um outro tipo de posição. Às vezes de lado, quando a rotura, por exemplo, o olho direito e a rotura é temporal, se a pessoa fica deitada em cima do olho esquerdo, o gás está bem na rotura. O contrário, se é nasal a rotura aqui e também no olho direito, deitada em cima do olho direito é a posição melhor. Então, assim, não adianta em cirurgia de retina você perguntar para o seu vizinho que operou descolamento de retina qual foi a posição que o médico dele pediu para fazer, porque isso vai variar de acordo com a cirurgia. O gás, eu já falei isso no vídeo do descolamento, o gás vai te dar uma visão muito ruim e a visão vem voltando de cima para baixo e ela vai tremer muito, tremer muito como se fosse um copo d'água, a gente já falou sobre isso no outro vídeo. Se eu coloquei óleo de silicone no seu olho, é importante também ficar com o rosto para baixo. Agora, por um tempo menor, normalmente eu peço aproximadamente 5 dias de rosto para baixo e não é tão fundamental quanto o rosto para baixo no caso do gás. Por quê? Porque o gás, como eu disse, ele faz uma pressão, se ficar olhando para cima, o gás pode pressionar a parte anterior do olho. O óleo de silicone também pode vir para a parte anterior do olho, o que não é bom, por isso que eu peço para olhar para baixo. Doutor, pode ver televisão? Pode, sem problemas. Mas doutor, como é que eu vou ver televisão se eu tenho que olhar para baixo? Aí é botar a televisão aqui embaixo. Hoje em dia você tem iPad, você tem smartphone, você pode ver lá a sua televisão embaixo. Aliás, foi uma coisa que facilitou muito para os operatórios de retina, foram os smartphones, que a pessoa consegue fazer alguma coisa olhando para baixo. Doutor, posso tomar banho? Pode. Como é que eu vou tomar banho olhando para baixo? Olhando para baixo. Chuveiro, batendo aqui e você toma o banho. Pode lavar a cabeça? Pode. Pode lavar a cabeça. Pode passar o shampoo olhando para baixo. Doutor, como é que eu vou pingar o colírio olhando para baixo? Essa você não vai olhar para baixo. Aí você vai olhar para cima, vai pingar o colírio e vai voltar a olhar para baixo. Doutor, como é que eu vou dormir? Dependendo da posição que eu te falei, o mais parecido possível com a posição pedida. Normalmente é rosto para baixo. Então, por exemplo, operou o olho direito. Travesseiro, nariz o máximo para o chão e pode dormir. Barriga para baixo ou barriga de lado. Doutor, mas eu não consigo dormir com barriga para baixo. Então, é barriga de lado, com o rosto máximo para baixo. Doutor, eu só consigo dormir de barriga para cima. Temos um problema, porque realmente é importante que você não fique olhando para cima. Essa posição não pode fazer no pós-operatório. Esforço físico? Claro que não. Não pode fazer esforço físico, não pode carregar peso, não pode ir para o fogão, não pode pegar calor. Tá ok? Bom senso. Repouso é fundamental. Vocês têm que imaginar o seguinte, tem um curativo dentro do seu olho, segurando a sua retina. E a gente precisa que ela fique quieta, quietinha. A retina é muito frágil. Então, muito repouso, sem estripulia. Ah, mas eu só vou dar uma voltinha. Não, nada disso. Ficar dentro de casa, risco de infecção, risco de mexer no olho. Não esfregar o olho de jeito nenhum. As incisões, normalmente, a gente não dá ponto. Elas são autoselantes. Se você aperta, ela pode abrir. E o seu olho vai murchar. Você vai perder a visão. Você não pode esfregar o olho no pós-operatório. Tá? Pingar os colírios corretamente, no horário adequado. Tá ok? Isso tudo é para manter a sua visão. Bom, mas também, assim, não é um fim do mundo. Claro que é um período um pouco chato. Mas é importante para a recuperação visual. Saiba que se você, que descolou a retina e fez essa cirurgia, tivesse nascido 100 anos antes, não tinha nada para fazer. Você ia ficar cego. Não tinha cirurgia, não tinha nada. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho